Não tenho muito estudo, mas graças a Deus nunca me faltou nada Sempre fui guerreiro, campeão de vaquejada Tenho o melhor cavalo e um bom caminhão Sempre respeitado aqui no meu sertão A inveja muitas vezes quis me derrubar Mas a solução foi sempre ignorar Pra algumas pessoas sou inspiração Pela minha batalha e dedicação Representa meu sertão, rodar o mundo inteiro Meu caminhão e meu cavalo de jeiro Prepara a boiada, partiu vaquejada E com muito orgulho levar o troféu pra casa Representa meu sertão, rodar o mundo inteiro Meu caminhão e meu cavalo de jeiro Prepara a boiada, partiu vaquejada E com muito orgulho levar o troféu pra casa